Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos viajar a Yuji Itadori vs. Kuna Jujutskaisen Benção ou Maldição, Trax, Music e Participação do TKRaps Olha que participação de peso, hein cara? Muito legal Então bora ver como ficou galera Antes de começar, bora ver A ficha técnica, né? Instrumental, Letras Mix Master, Trax Voz, Trax e TKRaps, Animação, Birds Edições e The Angels Thumb Cross É isso cara, é isso, é isso mesmo Que produção incrível E bora lá ver que a sessão promete, hein? 1, 2, 3, play Deixe o like e se inscreve, por favor Salve, salve Você quer ajudar o canal? Então escute as músicas no Spotify e nas plataformas digitais Valeu Valeu Tô hypado, hein? O tempo passa tão rápido Queria que fosse, não é fácil Meu avô morreu tão só Ainda ecoa sua voz Me dizendo que eu sou forte Proteja os outros até a morte E jamais morra tão só Então não morrerei só A partir desse dia mudaria minhas ações Nem sabia que existia um maldiçone Frente, frente com a morte Mas que ideia absurda Vai se azar o sorte Botou meu dedo de socorra Depois de mil anos sem lado de volta à terra Nossa Sai do meu corpo Seu monstro e me liberta Vai ser um massacre agora Arquidara Tu voltou contra isso Curando e se vier A chance em humilhar É só uma odiça E eu vou dominar seu corpo E amor na sua mente Você é apenas um moleque Solente Você tem uma odiça Você tem uma odiça Você tem uma odiça Você tem uma odiça Eu sou uma odiça Domingo pouco a pouco Você nem sente Caraca, minha Que pico A maldição me leva a quase morte Por aberto que você volte Uma maldição Tá tremendo na fase Fim da expansão Tem um jujuto de verdade Algum momento Você vem daqui Muita tensão Onde lá será o empate Colocou o coração Vou matar os seus amigos Vamos ver então Se vai disputar comigo Se quiser eu te vivo Você é do mal que quer comigo Mas tudo no seu corpo Então é isso Se torceram por ninguém perigo Ojo me treinou intensamente Controla a emoção e a mente É É É É É Nossa, eu catei. Que são lindos. Que são lindos. Que voz linda, cara. Essa música é linda também, tá? Galera, o que é isso, cara? Pô, muito bravo. Mano, demais, demais, demais mesmo. A voz dos dois se contrata muito lindamente, cara. Que a voz dele é muito suave e a do TK é muito agressiva, né? Então, pô, fica perfeito. Pra um fazer o invitador e o outro fazer o Sukuna. Fica muito mesmo. E é isso, cara. Produção incrível. Beat muito bom. A voz linda demais dos dois. Isso, cara. Perfeito. Demais, demais, demais. Letra muito boa também. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter sido até aqui. Não se esqueça de ir no canal e deixar o like, por favor, hein? E até a próxima. Tchau.